Boa tarde, de volta ao Ocidente, a sua neurocientista Cláudia Feitosa Santana. Você já se deu conta que uma das maiores vantagens da nossa língua, a língua portuguesa, é poder diferenciar o verbo ser do verbo estar. E aqui, na verdade, reside uma lição básica de neurociência. Nós não somos, mas sim estamos alguma coisa. Nós somos muito mais verbo estar do que verbo ser. Isso significa que você não é triste, mas pode estar triste. Pense no seguinte, como você se sente agora? Esse sentimento é decorrente da ativação de um circuito cerebral, que corresponde a como a sua mente se sente. Muito do que nós acreditamos ser eterno não passa de um estado passageiro, o que ocorre na maior parte das vezes com os nossos sentimentos. Então, se você está triste, você acaba lembrando que vai passar ou faz algo para passar mais rápido. E é assim que funciona, né? E se você tem depressão, ou se você já teve depressão, você está ou estava deprimido. Antigamente, por exemplo, uma pessoa que não sairia de uma depressão sem medicação estaria fadada a estar e ser deprimida. para sempre. Os nossos circuitos neurais, eles são construídos com a nossa história, de acordo com a nossa genética e o nosso ambiente. É por isso que quando nós temos sintomas de doenças, quanto mais rápido nós buscarmos tratamento, melhor. Por quê? Nós não ficamos repetindo o estar com esses sintomas. É por isso que os sentimentos, eles não são características necessariamente intrínsecas da nossa personalidade. Se você fosse um computador, os seus sentimentos fariam parte do software, em vez de ser uma peça do hardware. Os sentimentos, eles são muito mais adquiridos do que inatos. É por isso que o ambiente pode ajudar ou atrapalhar o famoso contexto. Por exemplo, crianças japonesas, elas são tão escandalosas quanto as brasileiras. Mas como a cultura japonesa preza e exige a educação e o silêncio, elas se tornam adultos, na média, mais educados e mais silenciosos. Voltando aos sentimentos, nós sempre temos a possibilidade de melhorar. É por isso que, como as crianças são muito mais plásticas, uma terapia é muito mais rápida. Por exemplo, uma pessoa que você considere irritante, é preciso ensinar ao seu cérebro que você pode se sentir diferente ou se comportar de forma diferente. Mas é preciso muito treino, seja você com você mesmo ou em terapia. Não quer treinar e pode se afastar? É tudo bem, não tem problema algum. Mas o que é bom? Aprender com o que viveu. Sem blá 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 de autoajuda, mas sim porque serve para o futuro. Uma vivência extremamente negativa, quando mastigada e digerida, ela vira um aprendizado. Você acaba ficando mais preparado para o futuro. Lembra do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças? Se o Joel e a Clementine, que eram o mocinho e a mocinha do filme, se eles soubessem disso, não teriam se descontrolado e tentado apagar as memórias que tinham um do outro. Afinal de contas, se eles continuassem de fato separados, as memórias iriam naturalmente se apagando. Como diz o ditado, tudo passa, coisa boa e coisa ruim. Os nossos estados são sempre temporários e por isso que nós somos mais o verbo estar. E o conjunto dos estados temporários é que forma quem nós somos. Enfim, é assim que começa o Eu Controlo Como Me Sinto. E se você for novo ou nova por aqui, siga-me nas redes sociais, arroba Claudia Feitosa Santana. Um abraço para você. E se você for novo ou nova por aqui,